Música Desse tamanho, diz exa... Pois é, nós estamos aqui falando exatamente isso aqui ó O Senac hoje está iniciando às 16 horas no Auditorio da Fê Comércio O programa Alimento Seguro Música Pois é, como se alimentar com segurança é o projeto do Senac Através do programa Alimento Seguro que está sendo lançado hoje aos consumidores O objetivo é sensibilizar a população sobre aspectos da segurança de alimentos Orientando a todos como efetuar melhores escolhas na compra dos alimentos Bem como cuidados do transporte, armazenamento, enfim Quem está aqui conosco é a Isaura Clemente Não vou dar o nome do meio porque é muito complicado Bem-vindo, Isaura Obrigada A gente estava aqui fazendo uma farra, na verdade Com o kit do Senac que ela me trouxe de presente E quem for hoje lá no Auditorio do Comércio vai começar a ganhar alguma coisa também, né? Olha, está aqui a sacolinha do Alimento Seguro Contaminação, olha, Companhia do Alimento Seguro, contaminação Não Vou deixar aqui para o Serginho mostrar Tem aqui uma agendinha, caneta O que mais que tem, professora? Isso, nós temos esse guia aqui, que é o guia do Alimento Seguro Esse programa, ele na realidade é uma parceria entre Senac, Sebrae, SESI, Senai e SESC Então nós vamos ter hoje o lançamento às 16 horas E quem for lá vai estar ganhando então o imã, né? Esse imã de geladeira, para que as pessoas lembrem dos cuidados O guia para uma alimentação segura Nós vamos ter a canetinha também E um folder, Mariodete, com algumas orientações de como as pessoas devem, então... Então, deixa eu mostrar para o pessoal aqui O folder de como as pessoas devem ter, então, esses cuidados No supermercado ao fazer a compra No transporte, na casa, quando chega a passar a compra Isso Tá, e aqui nós temos esse livro aqui Cartilha do Manipulador Cartilha do Conselho do Alimentação Isso, com todas as orientações De uma forma bem didática, com muitos desenhos Quais são as maiores besteiras que a gente começa Que a gente comete quando compra um alimento, professora? Quando a gente vai no supermercado e não vê um rótulo Não verifica a data de validade Quando nós entramos no supermercado E é o dia da feira da carne E enchemos o nosso carrinho de compras Dos refrigerados e congelados E depois vamos passeando no supermercado É, né? Aí chegamos num dia quente com a compra Hoje não, né? Que tá frio Mas chegamos lá no carro E colocamos as nossas compras E vamos almoçar, vamos para algum outro local E ali ocorre a maior parte da nossa Deterioração do nosso alimento Pois é, eu ainda tô olhando aqui o kit Ó, tem uma camiseta Mas esse kit não acaba mais? É, essas são as camisetas que nós vamos estar identificados Os consultores Ah, só os consultores Exato E aqui mais um manual para escolha do alimento seguro Isso, essas cartilhas na realidade nós usamos para os consultores Então, nos locais, por exemplo, no Trindade Shopping amanhã No Sesc da Prainha na quinta-feira E na sexta-feira no Supercenter Angelone do Jardim Atlântico As pessoas vão nos ver com essa camiseta E vão poder tirar as dúvidas Professor, você sabe qual a maior lição de higiene que eu tive um dia Fazendo uma reportagem sobre dicas de consumo de alimento seguro? Foi assim, foi também com uma consultora do Senac Em primeiro lugar me ensinando a lavar uma couve-flor Em seguida, ela assim Mariodete, eu vou te ensinar a lavar a banana Uma penca de banana Mas a penca de banana, ela sobe Você pega a banana, vai abrindo, vai abrindo E vai pegando com essa mão aqui A casca que está suja Daí com essa mão que você tirou a casca Você pega a banana e vai comer Exatamente Então, às vezes a gente faz uma ação equivocada Porque vai no automático, né professora? Essas dicas Que a gente considera assim Meio bobas Mas que vão garantir da nossa saúde E que nós quando crianças estivemos na escola Nos espantamos com aquelas lombrigas E coisas assim, né? E depois de adulto nós esquecemos Mas nós vamos estar lembrando isso Doutor Enio é um microbiologista E vai estar com a gente hoje Às 16 horas nessa palestra Ele é a fé, como é o nome dele? Doutor Enio Silva Júnior Ele tem uma experiência fantástica Ele vai estar tirando as dúvidas Essa palestra é gratuita, Mariodete Então, a dona de casa Nosso foco é o consumidor 16 horas no auditório da Fê Comércio Onde, exatamente, aqui em Florianópolis? É, na Felipe Schmidt Tem uma dica assim, bem rápida Tem uma Assembleia de Deus muito grande E antiga que as pessoas conhecem Ali na frente Em frente A senhora também Vocês vão falar sobre efetuar melhores escolas Na compra do alimento Bem como transporte e armazenamento Quais são os erros cometidos nessa área? É, ovo com embalagem de papelão dentro da geladeira Produto de limpeza Que são colocados juntos com produtos alimentícios Dentro do mesmo armário Ou seja, quando a gente vai no supermercado Adquire ovos Adquire, enfim, geleias E não sei o que Quando a gente vai pra casa E coloca isso na geladeira Tem que tirar desses invólucros? É, sempre que aquilo que for papelão O ideal é que nós venhamos a tirar sim O ovo Deixar num tupperware plástico fechadinho Quando nós levamos alguma coisa Outra de papelão Por exemplo, caixas de As caixinhas de leite Saquinhos de leite Iogurte Que a gente ao menos possa estar Lavando isso em água corrente Antes de colocar na nossa geladeira Comemos uma pizza na noite anterior Nunca colocar ela Aberta na geladeira Sempre em potes fechados Isso evita muito a contaminação Quando nós compramos E de repente tem uma área De fast food fora, né? Aquela área de praça de alimentação E a gente fica com o carrinho Do lado da mesa Comendo A gente esquece Que a gente comprou um iogurte Um requeijão Uma carne E muitas vezes A dor de barriga que nós temos Ela é proveniente Desse nosso erro Ou seja, quando comprar produtos Que vão ser guardados em casa No refrigerador É melhor comprar e ir pra casa, né? Exato E não ficar fazendo voltinha E por que não uma caixinha térmica Dentro do carro Ainda mais no verão Um isopor Alguma coisa onde nós possamos Estar colocando Às vezes nosso trânsito Até a casa demora Ainda mais com esse nosso trânsito De jeito que está A gente demora às vezes quase uma hora Professora Isadora Clemente Aprendemos muito com a sua entrevista Então hoje todo mundo às 16 horas No auditório da Fê Comércio Na Filipe Schmidt E aqui em Florianópolis Para aprender um pouco mais Como se defender das besteiras Que a gente comete Quando compra um alimento E não toma certos cuidados Porque os malefícios Sempre vão acabar redundando Em prejuízos para a sua saúde Professora, muito obrigada pela entrevista Obrigada Uma boa tarde Conto com a presença das pessoas Lá às 16 horas E durante as nossas atividades Durante a semana E daqui a pouquinho Eu converso com o advogado E presidente do OB Cidadã De Santa Catarina Doutor Roberto Bisperera Que vai falar dos 10 anos De atividades da entidade E ainda você vai ver Como a criançada do entino infantil Pode aprender matemática E outras lições Com o mercadinho montado Dentro de sala de aula Como é que você vai pagar isso tudo? Vou pagar? Tem dinheiro, hein? E bastante dinheiro É que não aterra Esse eu sei Tá gindo